MÚSICA 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 Agora vou entrar e não sei o que fazer Apenas que me gêmeo vou começar a beber para aquecer E começar a dançar Com este gêmeo vou começar a judiar Eu me devia lutar caro porque o pinho lembro o cunhado Só das famílias cada vez que estou encarraçado Mas isso passa com vinho tinto Sabes que o cigano tem sempre o instinto É de beber, beber, é de dançar, é de dançar Com vinho, eu posso aguentar e tenho que lançar Um vale a vinho, coisas da vida Sempre remunerá meu vida Abre... Vamosa Ado! Modo ir a não de Portugal Modo ir a não da Portugal Modo ir a não da Portugal Modo ir a não de Portugal Modo ir a não da Portugal Modo ir a não da Portugal Noto ir a não da Portugal E não muda para o cunhado, que não vai pensar Bar Bą só ir a cucinar, tudo vai pensar Já a fiesta está aliá Quando este preto é queita, tu não alcançarás Já a fiesta está aliá Que ele aqui tem sabor, que tá com o santo Já a fiesta está aliá Que te arrumo de gênero e que te siano dançar Já a fiesta está aliá O grande futebol é que tu não vai dançar E esse é o que tem a marcha, que tem o ritmo, que tem o sabor E esse é o que tem a marcha, que tem o ritmo, que tem o sabor Tchau, tchau, tchau!